Hoje nós estamos no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina para acompanhar o primeiro implante de marca passo fisiológico ou terapia de ressincronização do Estado. Esse será o segundo procedimento em hospital público aqui do sul do Brasil. As modalidades de estudo na área médica em que a gente está buscando preparar dois tipos de procedimentos, o implante por ressincronizador tradicional e o implante de uma nova tecnologia que é o implante de um marca passo fisiológico. O fisiológico é que ele vai usar o sistema de condução elétrica do coração, diferentemente do outro que a gente vai estimular em contos pré-determinados, que é o ressincronizador. A implantação do marca passo fisiológico faz parte de um estudo no Ministério da Saúde por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. O Instituto de Cardiologia de Santa Catarina foi uma das instituições selecionadas para a realização do projeto. A intenção é comparar de que forma os pacientes se comportam a partir do implante tradicional do marca passo e do marca passo fisiológico. As pessoas que passam pelo procedimento são pacientes graves que já têm uma perda significativa da qualidade de vida. A insuência cardíaca é uma doença que é grave, do doente cardiopata, causa 25 mil mortos por ano, 250 mil novos casos a cada ano no Brasil. O tratamento é medicamentoso, é remédio, a base dele, e isso é uma terapia que é para agregar, para tirar sintoma, melhorar a qualidade de vida, melhorar a classe funcional dele, fazer suas atividades diárias que alguns não conseguem tomar o próprio banho sozinho. Os cuidados com o procedimento começam muito antes da cirurgia, com os profissionais cautelosos da equipe de enfermagem. Preparando o paciente, conversando com ele, se preocupando se ele está fazendo o jejum pré-operatório, com a higiene dele, a gente atua durante o procedimento, instrumentando no implante do macapasso, a gente atua deixando a sala disposta, toda arrumada para esse procedimento. Um recomeço na vida de seu Daniel, de 72 anos, que tem um quadro de insuficiência cardíaca. Eu falei com o doutor ali, eu quero viver pelo menos mais 20 anos. Ele falou que eu vou viver mais. All right.